Salve quebra, eu sou o Daniel Junior e esse é mais um vídeo do meu canal E no vídeo de hoje pessoal eu vou falar aqui um pouquinho sobre racismo Mas não especificamente, diretamente E sim eu vou indicar algumas séries e filmes que falam sobre isso E séries e filmes legais, tá ligado? Não nada muito denso, tá ligado? Que fala nisso sutilmente, tipo Que não seja tipo um documentário pesadaço, não Coisa legal que alguns de vocês já conhecem alguns Então vai ser aqui 10 filmes e séries 10 filmes e séries juntos, não 10 filmes e 10 séries Mas sim 10 filmes e séries Eu espero que você tenha me entendido, mano Eu espero que você me entendeu Não se faça de bobo, você me entendeu Vamos lá Aí, só lembrando aqui Eu não vou dar spoiler de nenhum filme nem série Eu vou falar aqui só o que já meio que já fala ali na sinopse E também no trailer, o que mostra no trailer e tudo mais Eu não vou me aprofundar de uma maneira que você receba spoiler, entendeu? Então vamos começar E pra começar aqui, o primeiro da nossa lista pessoal É Olhos que Condenam É uma minissérie, né? Não é uma série em si, é uma minissérie de 4 episódios Que conta acontecimentos no Central Park Que é um caso do Central Park, ficou muito famoso Que são 4 ou 5 jovens, agora eu não lembro Que foram julgados por um crime que eles não cometeram, certo? Basicamente a história se aprofunda aí E aí nós pode ver como a estrutura ali foi racista De colocar eles ali E aí depois tem o desdrobamento das histórias Que eu não posso contar Que tem os spoilers, certo? Então vamos pro próximo aqui E o segundo da lista aqui pessoal É uma série chamada Cara Gente Branca Basicamente o contexto da série Gera ali em torno de uma universidade Onde começou a entrar alguns negros E aí tinha uma casa lá Que tipo assim, lá tem os dormitórios E tudo mais E tem aqueles repúblicas, certo? E tem uma república de negros ali Que são militantes Mas cada um tem sua maneira diferente De tratar as visões do mundo E de combater racismo, certo? E também ele mostra vários pontos ali De racismo que pessoas não entendem Como racismo Mas sim, é racismo E o mais importante é isso Como cada um vê Cada pessoa negra diferente de outra pessoa negra Não é porque eu sou contra racismo Que tipo assim Tem aspectos que eu quero combater de um jeito Tem aspectos que eu quero combater de outro Entendeu? Cada um ali E mostra muito da vida de cada um É muito incrível a série Assistam Vamos pra terceira aqui E a terceira aqui pessoal Tem muito mais a ver com hip hop Que é o nascimento do hip hop Assim como arte Como a break dance O grafite e tudo mais Que é The Get Down Basicamente ele foi feito ali Pra abordar temas do hip hop Ali no começo do hip hop É um jovem grupo ali Que eles começam ali Uma carreira no hip hop e tudo mais Mas basicamente Como o hip hop nasceu De um contexto muito racista Tá ligado? E muito É muito polêmico Então isso é abordado na série Ali nas entrelinhas E diretamente afetando a vida Do pessoal ali Entendeu? Então é muito legal Assistam E o quarto aqui pessoal É um filme Chamado Infiltrados na crã Infiltrado na crã Basicamente conta a história De um policial Que ele se infiltra Na concus crã Que é uma das organizações Eu não sei Um pacto secreto racista Que é muito conhecido Até hoje Que eles odiavam negros Abertamente e tudo mais E aí mostra como esse policial Ele conseguiu se infiltrar ali E conta algumas histórias de dentro E aí mostra como que é a cabeça Das pessoas que realmente Elas tem ódio de negros Tem pessoas que cometem racismo Tem vários racismos velados Mas tem aquele diretão Daquelas pessoas que tem ódio mesmo Sabe? Tipo Tem ódio da cor Que Tá ligado? Muitas paradas Muito mirabolantes Assistam o filme É bem legal Tá ligado? Bem da hora E é uma história real Por incrível que pareça E tem uma mensagem muito linda No final Assistam A quinta aqui pessoal É uma série Que tem oito episódios E basicamente ali O nome da série é Raízes Em português seria E basicamente Essa série Ele conta a história ali Do puta que ter Tá ligado? E vai se desdobrando Da família Do puta que ter Até chegar o momento Da liberdade Do momento que começa A escravidão ali Pra ele Pra família dele Até onde termina É uma história É uma história bem pesada E mostra tipo Como que Que tipo Nós perdeu O vínculo Com a nossa história Tá ligado? Por exemplo Alguns de nós Pode ser descendentes De reis Tá ligado? De reis E nós não sabe Tá ligado? É igual o Junga Fala em uma música Reis africanos No império errado Nós mal sabemos Que aconteceu Quem é da nossa família Quem não É um vínculo Muito forte Que nós perdeu Por exemplo Tava na faculdade Meus amigos de faculdade Que são brancos Desde sempre Tá ligado? Desde a família toda Ele sabe Que os parentes dele Vem da Itália Em 1990 E todos de bolinha E porque veio Desdobramento E quem era A família dele passado Nós perdeu Esse vínculo Que foi apagado De nós isso Entendeu? Então vamos continuar O que que tá escrito aí? Liberdade para os escravos Meu nome É conta quinta E o nono aqui Pessoal É o filme Corra E o filme Corra Corra basicamente Ele é uma história De terror Drama Assim Tipo Ele não é a história real O fato é que Tipo assim Negros Quando vai contar História sobre racismo Sempre foi abordado Como histórias reais Mas aí tipo É uma história totalmente Fictícia Tá ligado? Mas que aborda os temas De uma maneira Bem única E bem tipo Tá bom Ele não tem ódio Da raça negra Ele não acha A raça negra Inferior Ao mesmo tempo Acho inferior Mas é racista sim E é de uma maneira Bem louca Tipo Eu tô me restringindo Muito neles aqui Porque qualquer coisa Que eu falar Pode soar como spoiler Esse filme É um filme de terror Então tipo Na sinopsia dele Já não fala muita coisa Então vamos Proximo O sétimo aqui pessoal É o Moonlight Filme que ganhou o Oscar Moonlight A Luz do Luar Que me lembra muito A música do Exit Ação Basicamente Moonlight Ele conta a história De um jovem Periférico Negro Que é gay Conta como que é mais difícil Assumir ali A sexualidade dele Nenhum Bairro muito periférico E muito Cheio de ódio Como que é diferente Pra nós Até nessas questões Então tipo assim Nós já tem preconceito Já sofre preconceito Nós já moro Em bairro perigoso Então essas paradas É muito mais difícil Pra nós É uma história muito da hora A direção É incrível De cor e tudo mais De iluminação Eu acho muito incrível Vamos pro próximo Porque minha bateria Está acabando Oitavo aqui pessoal Todo mundo conhece Mas é bem importante Frisar Todo mundo odeia o Chris Todo mundo odeia o Chris Ele aponta racismo Por toda parte Ele força um pouco A estética Tá ligado Força um pouco A narrativa Mas é realmente O que acontece O que acontecia Naquela época Muitas pessoas Que não entendem Que a maioria das vezes São muito leigos Nessas questões raciais Eles falam Que todo mundo odeia o Chris É muito racista Mas não Ele é feito Pra denunciar o racismo Então tipo assim Ele não está fazendo Piada com racismo Tipo rindo de negros Mas sim rindo De como os brancos Faziam isso E tipo jogando na cara Ó Essa daqui Que vocês faziam Vocês não deixavam Nós sentar no busão No mesmo lado de vocês Faziam nós ir pra trás Colachavam nós Então é sempre assim E denunciar outros Tipos de racismo Por exemplo A professora Senhorita Morello Que diversamente Ela faz umas piadinhas De racismo velado E alguns constrangimentos Assim Eu não vou falar muito Pra não dar muito spoiler Mas esse daqui Foi um tempo um pouco Mais livre Porque tipo assim Quase todo mundo já assistiu Então eu pude falar Mais um pouquinho De coisa assim Pelo básico Certo? Mas é isso Vamos pro último aqui Tony, como você me acordou Quando eu te disse Você não me disse O que fazer O que? Agora E o nono e último aqui pessoal É o filme Doze Anos de Escravidão Basicamente Ele fala a história De um negro Que ele já era livre Era época da escravidão Mas era livre Negros podiam ser livres Comprando sua carta De Ralfo Rio Tudo mais Basicamente Não posso entrar Nesse contexto histórico Senão vou ter que explicar Muita coisa Então espero que você esteja Subentendido disso E basicamente E basicamente ele era livre Até que ele foi Sequestrado E aí ele foi sequestrado Rasgaram os documentos Provando que ele era livre Ele morava com a mulher dele Tudo mais E aí ele voltou A ser escravo Tá ligado Tipo Colocaram ele lá E fez ele passar Pela escravidão Sendo que ele já era Um homem livre Mostrando que nem sempre Quando você tá livre Disso Você está livre Enquanto um foi escravo Enquanto um morrer Por causa de cor Todos nós corremos risco Independente se nós somos Ricos, pobres Se moramos Não sei na onde E talalá Não Tipo O fato é pra geral Entendeu Basicamente 12 anos de escravidão Você remete já Que ele passou 12 anos Por isso É tipo Spoiler no título Eu acho que não precisava Então é isso pessoal Tá isso aí Eu espero que gostem Dos filmes Alguns um pouco mais leve Alguns um pouco mais pesados Tá ligado E basicamente É muito importante pra nós Aqui que é do hip hop Eu abordo esse assunto Várias vezes Mas não diretamente Quando eu vou falar De algum artista Que fala sobre isso Eu abordo o tema sim Mas eu Tô sentindo a necessidade De cada vez mais Abordar o tema Conforme o hip hop O rap no Brasil O trap vai se expandindo E vai chegando pessoas Que não entendem Essa parada Eles precisam Entender essa parada Pra continuar No meio ambiente que nós Porque tá acontecendo Alguns casos de racismo Que não dá pra entender É totalmente Inaceitável No mundo do rap Hip hop Certo? Do trap Tanto faz Mano Na verdade É Inaceitável No mundo Muito menos Na cultura Feita para negros É a mesma coisa De racismo No basquete Como? É isso Família Agradece Falou Mano Mano Mano